O dia começa antes do sol nascer, tenho uma missão. Não é à toa que esse evento está acontecendo aqui na cidade de Penedo, a Feira do Agricultor Familiar, dando a oportunidade aos nossos agricultores que estavam esquecidos, na verdade, né? E hoje para a gente é uma satisfação muito grande estar aqui numa feira que nem essa, pode-se dizer assim, que é uma coisa que é de sonho que está sendo realizado hoje. Então a gente só tem a agradecer às pessoas que estão vindo aqui nesse momento comprar e ao mesmo tempo convidar para que na próxima, quem não veio, possa vir e nos comprar também o produto que a gente está trabalhando com agroecologia. Muito obrigado a todos. Penedo, terra do desenvolvimento e da cultura.